Dever de pai que sobressai por Valdeci Borges na voz de Amélio Alves Se sabe que a família é a instituição mais importante da terra desde Eva e Adão É o ponto onde se dá e também se sobressai muito invariavelmente o papel de mãe e pai A família é alicerce de uma sociedade, é a base da pirâmide com sustentabilidade Colocar filho no mundo com responsabilidade é um dever que no fundo pressupõe maturidade Ao se homenagear figura do pai em seu dia implica valorizar todo chefe de família Se maio é mês das mães e agosto mês dos pais, em sede de importância é de ver que são iguais Sempre é bom enaltecer valores de mãe e pai, sobretudo pai-herói onde a peteca não cai Pai que orienta o filho desde o começo da vida a triar caminho certo de estrada não colorida Pai que ensina o filho ser homem desde pequeno, enfrentar dificuldades de modo sempre sereno Assim, consequentemente, na lida do dia a dia, preparado vai estar para quando tiver família A mim seja permitido falar aqui de meu pai que criou seus cinco filhos num tempo que longe vai Ao lado de minha mãe, formou boa parceria, ter os filhos estudando era o que mais queriam Mostrou ele a todos nós, desde a terra idade, que na vida vale a pena viver com dignidade Não almejar o alheio, porque não pertence a gente e só desejar aquilo que se ganha honestamente Existem pais por aí que, por exemplo, não dão Abandonam mãe e filhos e saem pelo mundão Porém, no plano geral, constituem exceção, porque o verdadeiro pai ama o filho de paixão Pode ser elementar o que estou afirmando, às vezes só para rimar, frases vou alinhavando Pois que a paternidade é bem sublime missão, que leva o pai de verdade a ser eterno babão Mas em tempos tão bicudos que se está atravessando com tamanho desemprego Se vê muito pai ralando, pois bem cedo sai de casa, trabalho vai procurando Eis que deixou no casebre, filho de fome chorando Queria voltar à tarde e abraçar sua nega, trazendo uma cesta básica que nem sempre em casa chega Mas não ganhara dinheiro para comprar arroz e ovo Amanhã é outro dia, terá que tentar de novo Pai que eu não quero ver em condição humilhante O coração entristece e a gente sofre bastante Pai que enfim quero ver em posição magistral De provedor da família Em seu dever paternal O coração entristece e a gente sofre bastante